Cessa, Nelo Paim, puto português, 20 anos pro cota Vou-vos mostrar como é que as tecnologias de hoje em dia funcionam Cessa A prima Maria do catambor, foi toda mulher em dor e sodor E era brinquedo dos vizinhos, até estingava os seus dentinhos A sua cara era de assustar, assim diziam as boas odas do bairro, queriam lhe enxondar Mas ela disse isso um dia irá acabar Pois o tempo lhe passou, a miúda viajou Foi pro Rio de Janeiro, encontrar o senhor doutor Pois o daque silicone da moda, lhe conspiração, corpo de violão Amizade, não mudia, chamaravas para que tá feio Fulanda, roco-co-co, Black Panda Wakanda, Boleta, Robocopo Black Panda Wakanda, Tana Moda, Wakanda, Tana Moda Wakanda, Wakanda, Wakanda Sobalo Bangu, Sobalo Bangu Sobalo banco, sobalo banco Sobalo banco, sobalo banco Sobalo banco, sobalo banco